Olá, meus amigos. Tem uma semana que eu fui diagnosticado com Covid. Tenho permanecido esses dias internado, fazendo uso de oxigênio, tomando medicações. Não tem sido uma experiência fácil. Essa é uma doença traiçoeira. Ninguém sabe quem vai melhorar, quem vai piorar. Ter a garantia de uma vaga no hospital não é a garantia de que você sobreviverá. Portanto, nós precisamos lutar para que a taxa de transmissão diminua. Nós precisamos evitar que as pessoas continuem se contagiando, porque não haverá vaga para todo mundo. Os hospitais não vão dar conta. Além do sofrimento que essa doença representa para cada uma dessas pessoas, para cada uma das famílias, é uma sobrecarga jamais vista para os sistemas de saúde. Portanto, eu lhe faço um apelo. Lute para que não existam aglomerações no seu bairro. Denuncie a polícia. Denuncie a sua comunidade. Combata as pessoas que estão fazendo aglomerações indevidas. Só assim nós vamos conseguir sobreviver à pandemia. Tchau.